Nove pessoas morreram por causa das fortes chuvas que castigam desde ontem o município gaúcho de São Lourenço do Sul. As chuvas também provocam estragos em Aquidauana, no centro-oeste. Metade da cidade de São Lourenço do Sul, que fica a 200 quilômetros de Porto Alegre, está debaixo d'água. Hoje à tarde, a prefeitura decretou situação de calamidade pública no município. A água subiu de repente durante a madrugada e deixou grande parte dos moradores ilhada em suas casas. Em alguns lugares, a água subiu mais de 3 metros e alcançou o telhado das residências. Depois de esperar mais de 8 horas por socorro, os moradores começaram a ser resgatados hoje à tarde pela Defesa Civil do Estado, que usou botes e pequenos barcos de pesca. Um helicóptero da polícia gaúcha também foi utilizado e fez mais de 100 resgates de moradores. A chuva também castiga a Aquidauana e municípios vizinhos no Mato Grosso do Sul. Além dos prejuízos para a agricultura, as pontes estão ameaçadas pelo nível do rio Aquidauana, que já subiu 10 metros nos últimos dias. Em uma das pontes, o exército construiu uma passarela de alumínio para a população poder atravessar. Várias pousadas, a sede do Corpo de Bombeiros e o prédio da Prefeitura estão debaixo d'água. E a Procuradoria-Geral da República pediu hoje ao Supremo Tribunal Federal a abertura de inquérito para investigar a deputada Jaqueline Roriz, filha do ex-governador do Distrito Federal Joaquim Roriz. Ela é acusada de receber propina do chamado mensalão do DEM. Veja agora esta e outras notícias nacionais. O inquérito é para investigar este vídeo, no qual a deputada aparece ao lado do marido recebendo um pacote de dinheiro das mãos de Durval Barbosa. Durval é figura central do escândalo, conhecido como o mensalão do DEM, durante o governo de José Roberto Arruda. O site do Supremo informa que a deputada será investigada por crime contra a administração e peculato praticados por funcionário público. Maior partido do país, hoje na vice-presidência da República, o PMDB é acusado de dar calote no aluguel de 5 mil mensais de uma sala na Câmara dos Deputados em Brasília. A sala, de 150 metros quadrados, é ocupada pelo comando do partido e a dívida já passa dos 200 mil reais. A direção do partido informou que desconhecia o atraso e que tomará providências para regularizar a situação. Fiscais do IBAMA e agentes da Polícia Civil de Mato Grosso desmontaram um esquema de legalização de madeira extraída irregularmente de reservas florestais. Um analista ambiental e um engenheiro da Secretaria do Meio Ambiente de Mato Grosso foram presos. Eles concediam atestados para legalizar madeira extraída ilegalmente de reservas florestais. Esse pedido ao STF de abertura de inquérito para investigar a deputada era mais do que esperado, precisava acontecer. Mais do que esperado. Senão seria vergonhoso. Na verdade, são duas formas de sanção. A política, que seria a cargo do Congresso, mas aí tem a questão dela ainda não ser parlamentar quando recebeu a propina. E a questão judicial, que ela vai responder por crime, realmente, que é esse inquérito que está sendo aberto pelo Ministério Público Federal junto ao Supremo. Eu confio mais, realmente, na solução da justiça, porque a gente conhece a disposição do Congresso e já está vendo questionamentos, justamente por essa questão de ela ainda não ter sido parlamentar. Mas isso justifica a falta de ética de uma pessoa? Quer dizer, existe um prazo para você ser ético, ou um posto, ou um momento na sua vida, ou um cargo, ou função? Quer dizer, como é que você vê essa defesa, ou essa discussão? Ah, ela não era ainda parlamentar quando recebeu o dinheiro. É que, realmente, a questão da integridade ética não é requisito para os nossos parlamentares. A gente vê isso, né? A melhor fiscalização seria no voto. A gente rejeitar essas pessoas. Mas o que a gente acabou de assistir? Todos os envolvidos em escândalos, reeleitos, quer dizer, o povo ratifica essas pessoas no poder, e pouco se pode fazer. Então, se o critério ético não é usado pela população, muito menos pelos seus representantes no parlamento. O interesse deles é que não haja uma apuração muito... Uma investigação. Uma apuração, até porque o critério de ética ali é um pouco diferente do usual do nosso aqui, de cidadão comum. Mas o eleitor não está mais criterioso? Ele não está participando mais? Ele não está cobrando mais do parlamentar? Olha, acho muito pouco. Já visto que nós tivemos reeleição de muitos parlamentares com ficha suja. A ficha suja ainda não teve um desfecho, embora tenha sido uma manifestação popular. A população quis a lei da ficha suja, mas ainda não teve um resultado prático. Mas nós vimos muitos parlamentares envolvidos em denúncias, amplamente divulgado na imprensa, receberem o voto e serem reeleitos. Mas é pior do que está, pode ficar ainda. O que está, pode ficar. A NASA divulga imagens inéditas da superfície de Marte no dia em que a sonda enviada ao planeta vermelho completa cinco anos de atividade. Ao todo, a sonda já fez mais de 70 mil imagens de Marte. As últimas são essas, que mostram as crateras e a irregularidade do solo marciano. Além de ajudar os cientistas a procurar sinais de água, a sonda também permite a busca por restos fossilizados que indiquem a possível existência de vida no planeta. Há 32 anos, o mundo se encantava ao ver os furacões de Júpiter, o planeta gigante. As imagens foram enviadas pela sonda espacial Voyager 1. Essa história você confere agora no arquivo especial. A Voyager 1 foi lançada ao espaço em setembro de 1977 pela NASA. Menos de dois anos depois, alcançou Júpiter a 590 milhões de quilômetros de distância e registrou os primeiros furacões e vulcões em atividade fora da Terra. Este furacão é três vezes maior que o nosso planeta. Depois de 34 anos, a Voyager 1 continua em atividade e é o primeiro artefato feito pelo homem a alcançar uma distância tão grande do nosso planeta. Está a 17 bilhões de quilômetros na fronteira do Sistema Solar. Integrantes do movimento Passe Livre fizeram mais uma manifestação hoje em São Paulo. Eles protestam contra o aumento da passagem do ônibus municipal para R$ 3,00. Segundo a Polícia Militar, cerca de 200 estudantes participaram da manifestação. E ao contrário do que aconteceu nas últimas vezes, não houve confronto com a polícia. De acordo com a organização do movimento Passe Livre, o objetivo é conseguir tarifa zero para as passagens de ônibus em São Paulo. Quando o transporte é pago, ele acaba transformando todos os direitos em pagos também. Ele restringe a liberdade das pessoas e esses direitos básicos, segundo a nossa Constituição. O grupo se concentrou em frente a esse shopping na Zona Oeste de São Paulo. De lá foram até o prédio onde mora o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab. Você, Kassab! Não vai escapar da gente! Não vai escapar da gente! Um boneco representando o prefeito foi queimado. A prefeitura informou que o prefeito Gilberto Kassab está em viagem a Paris. O que você achou dessa manifestação? São articulados os meninos jovens? Articulados os meninos. Realmente é um movimento estudantil fazendo frente. Pena que foram só 250, achei pouco por uma causa tão relevante. Mas passagem grátis não é possível para todos. Quem vai subsidiar isso? Mas o custo é muito alto. R$ 3,00 é uma passagem muito alta. E eu não conheço nenhum dono de empresa de ônibus que esteja a míngua ou a falência ou que não tenha lucro na sua atividade. Deveria ser revisto isso. Já há subsídio, mesmo com os R$ 3,00, já há subsídio da prefeitura para a passagem, para as empresas. Quer dizer, deveria ser menos. Acho justa a manifestação. Tá certo. E a seguir, Dalai Lama desiste do poder político no Tibete. E mais, mudança na lei provoca aumento do número de divórcios no país. Música 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 Música